Firmeza rapaziada, mais um vídeo só pro canal aí galera, valeu por tudo, chegamos a mil inscritos, rumo a 2k de inscritos Se você não é inscrito, se inscreve aí galera, dá like no vídeo, comenta, compartilha, é nóis, tamo junto, bora chegar, fica com o vídeo Tá um em cada canto, um em cada casa, só estão andando a rua armada, as bolsas da casa, as munições compradas, já não falta mais a luz em casa, hoje a geladeira tá forrada Lembra dos moleques da quebrada, lembra dos moleques da quebrada, mas esse que eu sou, 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 lembra dos moleques da quebrada Lembra dos moleques da quebrada, mas ele desceu, se ele voltou, para o morro ele voltou, voltou, cansei de ver meu coroão sofreram, vários pares tá morrendo E a depressão me cada, acendo vergonha na madrugada, só pra ver se dá uma avisada, vou ser perigeiro com escamada, tentaram me atrasar na monada Lembra dos moleques da quebrada Lembra dos moleques da quebrada, mas esse que eu sou, 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 que Como acidente da camarada Tá um em cada canto, um em cada casa Só estão andando a mão armada Com as bênçãos da picada Azul e só comprada Pra não faltar mais a luz em casa Hoje a geladeira tá porrada Lembra dos moleques da cidade Lembra dos moleques da cidade Mas esse é o que se revoltou Para o morrão ele voltou, voltou Lembra dos moleques da quebrada Lembra dos moleques da quebrada Mas ele venceu, se revoltou Para o morrão ele voltou, voltou Cansei de ver meu coroá sofrendo Vários pais tá morrendo E a depressão me cala Acendo um vento lá na madrugada Só pra ver se tá uma cruzada Eu sempre ingero com os camada Tentaram me atrasar na jornada Lembra dos moleques da cidade Lembra dos moleques da cidade Mas ele venceu, se revoltou Tentaram me atrasar na jornada E o que se revoltou, voltou Lembra dos moleques da quebrada Lembra dos moleques da quebrada Mas ele venceu, se revoltou DJ pelo que é o teu, moleque Pois isso, bota de atrasar Então aperte o PlayScoot E a lição zeal Mas fica do YouTube E aí O que é isso? O cabãozinho WL Pra não faltar mais a luz em casa Hoje a geladeira tá forrada Lembra dos moleques da quitada 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA